Carro da polícia do nada Nossa curva Meu Deus A polícia me faltou Eu quero saber E posso ter uma causa desse cara aqui Ouça, velho Me recorde, Jesus Marlene Desculpa aí, velho Vai ficar chato Eu vou aqui pra bater no cara Porque velho, é só dar a última pancada aqui no cara Olha, se eu precisasse a polícia deixar também, né Então eu paro de bater, né caramba Caramba Vamos aí Porque eu tenho uma técnica Técnica Vamos ficar aqui, ó Assim Aí O cara foi parada Ih, cara O cara foi parada Pô, cara Não tá mais que tá de sucanagem, né, velho Essas polícia Que perro Pô, cara Aqueles peixões é o máximo, saco... saco... Pelo amor de Deus, também vai, deixa o cara se escatar... A vaca foi o que eu falei... Matei bicho... Que eu tô conseguindo matar esse saco... Que eu tô conseguindo matar esse saco... Meu Deus! Tchau! 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 É a primeira É a primeira É a primeira Deixa na minha mão que o corpo vai ver Aquele cara só vai ficando aqui na minha mão Não sai esse cara aqui O chico O cara vai lá e tá ajudando o cara Não tá ajudando o cara Ô caramba Metiu a primeira Bati de novo Deixa o cara aí Como é que eu faço aqui? Mas aqui tá muito difícil Pra pegar esse cara Bati mais uma vez Tá com uma freadinha Que volta a acelerar E bate de novo De cada Porque eu matei ó Matei Tranquilamente matei Tchau 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 Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Esse cara aqui não me ajuda por comer nada. Eu que ajudo aqui eles, olha. Hum, só mais dois coisas. Vou aqui também agora. Primeiro. Olha, esse cara que não faz nada. Quê o caralho? Hum. Não, não vai pegar o caralho. Não vai pegar o caralho, não vai pegar. Não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Então, enfim. Ah! Deixa que safado liso, gente, na minha mão que agora você quer que eu matasse aquele cara. Nossa, que sou eu. Nossa, que sou eu, bote com o híbrido. Até como é que saia do híbrido aqui, a co-pla-te-a-tchá. Deixa eu colocar a primeira pancada aqui, a segunda. Segunda pancada. Terceira pancada. Quarta. Esse cara aqui vai ficar me atrapalhando. O cara lá vai estar ralando. Deixa eu ver esse cara ali, ó. Chegar bem longe do que eu vou estar parado aqui, ó. Aí, depois, quando eu vejo que ele está bem longe mesmo, eu... O carro do seu zé que agora eu sinto. O carro do seu zé tá andando. O carro do seu zé que agora eu sinto. Misericordia do seu zé que agora eu sinto. O carro do seu zé que agora ela a ferramenta. O carro do seu zé que agora eu sinto. A gente... O carro do seu zé que agora eu sinto. Dá menos barulhinho Tchau, gente Até o próximo vídeo Falou